Nesse vídeo nós vamos mostrar como desviciar a bateria do seu aparelho que está aí descarregando rápido. É claro que você precisa ter em mente o seguinte, se caso a sua bateria esteja realmente com defeito, esse procedimento pode até amenizar, mas não vai ser a solução total para esse tipo de problema do seu aparelho, tranquilo? Outra dica que a gente deixa aqui é que você relate nos comentários caso surja qualquer tipo de dúvida no procedimento para que a gente possa estar tirando e respondendo para vocês. É interessante também que você compartilhe nos seus grupos para os seus amigos, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Preste atenção, a gente vai estar vindo aqui, deixa eu só voltar aqui novamente, a gente vai clicar aqui nessa opção. Nessa opção a gente vai digitar um código, preste atenção, porque quando a gente digitar esse código vai aparecer uma tela aqui para a gente e a gente vai ter que fazer alguns passo a passo aqui, preste atenção que é bem rápido. A gente vai estar clicando em asterisco, jogo da velha, 85, na verdade, volta aqui, isso aqui seria um outro código para outra função. A gente vai estar digitando 0228, jogo da velha. Quando a gente digita aqui, veja só que vai aparecer essa tela aqui, preste atenção. Quando aparecer essa tela aqui, dependendo do modelo do seu aparelho, pode ser que não apareça essa tela, mas você vai ter que fazer agora o seguinte. Quando aparecer essa tela, você vai estar clicando aqui em Quick Start. Quando a gente clica aqui nessa opção, vai aparecer essa mensagem aqui para a gente, que seria justamente um reset na sua marcação da bateria. Então, quando você fizer esse procedimento, ele vai dar um reset aí na marcação da porcentagem da sua bateria e com isso vai fazer com que ela tenha uma nova chance aí de voltar ao normal, né? De desvinciar, na verdade, a bateria, a sua bateria. Se caso esse procedimento não funcione, realmente, você vai ter que trocar a sua bateria. Então, a gente clica aqui em OK. Clicando em OK, o aparelho vai ficar assim desse jeito. Você vai aguardar e aí, quando o seu aparelho retornar, o seu aparelho já vai estar aí reiniciado todo o sistema aí da bateria e, consequentemente, ela pode já estar solucionada. Agora, se ela já estiver com defeito, aí não tem para onde correr. Você precisa comprar outra bateria, inclusive o link de outras baterias a gente vai estar deixando com frete grátis promocional aqui no primeiro comentário. Tranquilo? Então, espero ter ajudado. Compartilhe aí com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!